Dia é assim que nóis tá Dia é assim que nóis tá Tu sabe como é Dia é assim que nóis tá Dia é assim que nóis tá Tu sabe como é Dia é assim que nóis tá Dia é assim que nóis tá Se é assim que nós tá, tu sabe como é Dinheiro no bolso e muita fartura, hoje vem que vem mulher No rolê pela quebrada, nós joga, tira, lazer Nós chegou, foi de Camaro, de Ronete, de XT Nós tá gastando, abusando, nós anda sempre na moda O bonde tá pesadão, o nosso bonde marola Joga a nave no rasante, nós também tem raiambusa Nós tá partindo pro baile, com a gata na garupa Vem de vestir de um curtinho, desse jeito ela me excita Com um corpinho de modelo, ela arrasa na pista Cola com nós, sobe pra cá, camarote aqui é reservado Chama o garçom, pega seis pulseirinhas, por favor Tô os que gelado e é assim que nós tá, tu sabe como é E é assim que nós tá, tu sabe como é Dinheiro no bolso e muita fartura, hoje vem que vem mulher Dinheiro no bolso e muita fartura, hoje vem que vem mulher E é assim que nós tá, tu sabe como é No rolê pela quebrada, nós joga, tira, lazer Nós chegou, foi de Camaro, de Ronete, de XT Nós tá gastando, abusando, nós anda sempre na moda O bonde tá pesadão, o nosso bonde marola Joga a nave no rasante, nós também tem raiambusa Nós tá partindo pro baile, com a gata na garupa Vem de vestir de um curtinho, desse jeito ela me excita Com um corpinho de modelo, ela arrasa na pista Cola com nós, sobe pra cá, camarote aqui é reservado Chama o garçom, pega seis pulseirinhas, por favor Que gelado e é assim que nós tá, tu sabe como é E é assim que nós tá, tu sabe como é Dinheiro no bolso e muita fartura, hoje vem que vem mulher Dinheiro no bolso e muita fartura, hoje vem que vem mulher Dinheiro no bolso e muita fartura, hoje vem que vem mulher É, é, é E é assim que nós tá E é assim que nós tá